Queridos, agora que começaram a encontrar-se, mesmo que alguns estejam hesitantes em fazê-lo, os sinais de que estão voltando para casa, quando realmente atrevem-se a abrir totalmente seus olhos vão ser tão poderosos, que literalmente os deixarão sem fôlego. Com essa percepção, virá também uma visão mais profunda de tudo, que é e faz e começará a ver-se sob uma luz muito diferente daquele de antes. Para alguns, a ideia de que tudo o que havia era certo, agora parece ser pouco mais do que fios de fantasia e parecerá, por vezes, muito para ser suportado, enquanto que para outros, será como provar o doce sabor da liberdade pela primeira vez. O que verão, quando realmente encontrarem coragem para cavar ainda mais profundo, será alguém radicalmente diferente daquilo que viam quando olhavam apenas para o lado de fora e viam aquilo que o identificavam como eu, por todas as suas vidas, até agora. A distância entre eles pode parecer esmagadoramente, grande e de alguma maneira, poderão experimentar uma espécie de crise de identidade. É uma faceta que de muitas maneiras tem sido parte suas de sempre ser, mas agora, quando, em muitos aspectos começarem tudo de novo, será para muitos, uma época de caos e incertezas. Lembre-se, essa percepção trará consigo muitas mudanças profundas em suas vidas, e literalmente, irão começar a ver tudo com outros olhos. Então, por favor, peçam ajuda a alguém para firmar-se, para que não percam seu equilíbrio demasiado. Este pode ser um desafio em muitos aspectos e encontrar os seus novos pontos de ajuste vai levar algum tempo. Será algo como estar em um ônibus que, de repente, dá um solavanco inesperado na estrada e os deixam apreensivos por um tempo, mas logo em seguida se acalma. Portanto, tomem o tempo que precisarem, não há necessidade de apressar esse processo de forma alguma. Necessitarão de tempo para realmente entenderem o significado de tudo isso. Não só você, como também todos ao seu redor. Uma vez que tenham obtido o primeiro vislumbre da realidade, ela não será esquecida. Às vezes, poderá parecer sumir, quando em suas vidas diárias tudo parecer exatamente, o mesmo que era antes do primeiro encontro e que fez a Terra quase tremer. Então, vão devagar e deem o tempo necessário para adaptarem-se à situação. Aconselhamos aproximarem-se daqueles que possam ajudá-lo, a equilibrar-se e encontrarem o que procuram. Todavia não temam perder seu equilíbrio agora ou depois. Isso é resultado da ousadia de deixarem ir o velho medo, de perderem o controle e estabelecerem-se de uma forma muito imprevisível nas suas vidas. Saiam para explorar, pois mesmo que estejam se movendo para dentro de si, também estarão movendo-se, para o que em muitos aspectos, poderá ser definido como território desconhecido. Todavia, lembre-se que aqui não há perigos à espreita sob a superfície e, só o amor. Por isso, não tenham medo de ir e ver o que irão encontrar por trás da primeira curva dessa estrada.